Sheev Palpatine foi um senador pela República Galáctica, chanceler supremo e imperador do primeiro império galáctico, a figura pública do Lord Sith Darth Sidious. Sem dúvida o Lord Sombrio mais poderoso de toda a história, se tornou um imenso mistério para o Jedi desde o recente retorno do Sith. Sua identidade se manteve em segredo até o tão aguardado momento da vingança contra os Jedi. Mas até lá, quem é o Lord Sith era a pergunta que reinava durante as guerras clônicas. Nem mesmo seus aliados sabiam quem Palpatine realmente era, apenas os poucos importantes de mais ou braços direitos o conheciam verdadeiramente. E essas são as pessoas que conheciam a verdadeira identidade de Sheev Palpatine. Darth Pleyars. Lorde das trevas que ansiava pela imortalidade. Com isso, acabou se concentrando em pesquisas e experimentos através da força para influenciar os midi-clones a criar vida. No Legends, diz que Pleyars viajou para Naboo no período eleitoral, onde acabou fazendo negócios com um candidato político, envolvendo a federação de comércio na criação de um espaço porto. Essas negociações acabaram envolvendo Consiga Palpatine, patriarca da Casa Palpatine, uma das famílias nobres de Naboo. Foi assim que Pleyars conheceu Steve Palpatine, um estudante de 17 anos, no programa da Juventude Legislativa. Pleyars se interessou pelo rapaz e o convenceu a levá-lo num passeio pela cidade de Tid. Com todo o tempo passado ao lado do rapaz, Pleyars percebeu que ele tinha potencial para se tornar o seu novo aprendiz e elaborou um plano para fazer com que Palpatine se desprendesse de sua família. Ao assassiná-la, Palpatine foi até o seu novo mestre e jurou lealdade, recebendo de Pleyars seu mais novo nome, Darth Sidious. Logo ao conhecer Pleyars, Pleyars havia revelado que se interessava por política, mas que tinha vergonha de admitir, e após se tornar o mais novo aprendiz Sif, ele fez de Palpatine uma figura pública, que seria útil em seus planos com a ajuda de seu mestre. Darth Maul Dato Miriano, irmão das trevas e primeiro aprendiz de Darth Sidious. Treinado como arma, Maul possuía uma excelente habilidade em combate com o Sabre de Luz. Ainda quando criança, Sidious era aliado de sua mãe, a irmã das trevas mãe Tauzen. Ao vê-lo lutar, Sidious ficou impressionado e ordenou que Tauzen o entregasse a um guardião para ser preparado. Maul foi torturado e testado por Sidious durante meses, ficando totalmente consumido pelo ódio, sendo levado e treinado por Sidious, se tornando um adversário implacável. Com o passar do tempo, Maul transformou seu ódio pelo Jedi em algo pessoal, como por exemplo, porque ele não foi levado para o templo quando criança. Ele acreditava que o Jedi o considerava indigno. Por esse motivo, ele nunca revelou a identidade de Palpatine para o Jedi depois de ser traído. Ele apenas contava com Ahsoka ao saber que ela foi expulsa. Acreditando que ela teria mudado sua visão a respeito deles, ele a pediu para que se unissem e o derrotassem juntos, já que Anakin não foi a Mandalore como ele havia previsto. Se ele revelasse a identidade de Palpatine a qualquer um, ele estaria indiretamente ajudando o Jedi, algo que ele jamais seria capaz de fazer, além, é claro, do andamento da própria história. Ele está sendo preparado há muito para o seu papel como um novo aprendiz do meu mestre. Conde Dukan, Lord Sith, Darth Taranus e ex-mestre Jedi Nascido com o título de Conde na casa real de seu planeta sereno, Dukan se tornou um dos maiores Jedi de sua geração. Ele chamava bastante a atenção dos Jedi de seus inimigos por tamanha habilidade de combate com o sabre de luz, e foi imensamente importante para os planos de seu mestre, Darth Sidious, em derrubar a ordem Jedi. Quando o Mestre Jedi, Dukan tomou para si o padawan Rael Averroes. Interessado por política, fez um discurso durante uma sessão no Senado Galáctico. Foi nesse dia que seu padawan Rael o apresentou ao senador Shiv Palpatine. Tempos depois, devido a corrupção na república e o rumo que a ordem Jedi havia tomado, Dukan se viu desiludido. Após atender o pedido de ajuda de sua irmã e sereno, ele se afastou por um tempo da ordem, crendo que o planeta precisava dele. Esse foi o momento perfeito para Sidious. Já sabendo de sua potência, ele o convidou para se tornar o mais novo líder do futuro movimento separatista, utilizando sua frustração com a república para convencê-lo. O Conde passou um bom tempo conspirando com Sidious pelas costas do Jedi, deixando a ordem de vez após a Mestre Iado descobrir tudo. Dukan passou a desejar tanto o poder quanto a eliminação do Jedi, da corrupção e da república, aceitando seu novo aprendiz de Sidious se tornando um Lord Sith Darth Tyranus. Não foi a ligação entre Mestre e Aprendiz que fez Sidious revelar sua identidade ao Conde, mas a necessidade da confiança, a particularidade em acabar com a corrupção e a vontade de fazer o que acreditavam ser o melhor para a galáxia. O mais próximo que o Conde esteve de revelar sua identidade a Palpatine foi em sua breve conversa com Obi-Wan Kenobi, quando tentou convencê-lo a ficar de seu lado. Apesar de sua habilidade em combate, ele sabia que Sidious era poderoso demais para ser derrotado sozinho. E como era um costume Sith, Dukan pretendia atraí-lo e tomar o seu lugar. E se eu contasse a você que a república agora está sob controle do Lord Sombrio The Sith? Não, isso não é possível. Os Jedi saberiam. Slymoor, assessora administrativa sênior, chefe de gabinete do chanceler supremo e sensível à força, treinada por Palpatine. Quando Sidious a encontrou, ele a transformou em uma acólita do lado sombrio. Junto com ele, ela escondia sua presença sombria do Jedi através da força. Ela se especializou no controle da mente e manipulação. Desde antes do bloqueio de Nabu, foi integrada ao Senado por Palpatine, que a auxiliou até chegar à assessoria-chefe. Graças a ela, Chefe Palpatine foi eleito chanceler supremo após a derrocada do chanceler Valoro. Bem como, foi também a responsável por fazer com que a maioria dos membros do Senado ficassem a favor de Palpatine após o mandato expirar. Como todo cargo político, seu mandato duraria por no máximo 8 anos. Mas quando houve a ascensão do Império, Chefe já havia completado 13 anos no cargo. Mazameda foi um político chagriano que serviu por muitos anos como senador e principalmente vice-presidente do Senado, estando abaixo apenas do chanceler supremo. Durante todos os seus mandatos, Mazameda era um político honesto e nunca desejou nenhum cargo alto por poder, apenas por confiança. Ele havia se comprometido em ajudar os mundos leais à República, mas conforme o tempo passava, ele perdia sua fé devido a toda a corrupção instalada dentro do Senado. Um ano após a sua nomeação, Palpatine aproveitou seu desapontamento com a República e o alto cargo de Mazameda para integrá-lo aos seus planos. Ao se revelar, Mazameda aceitou ajudá-lo e foi uma peça-chave em seus planos para substituir a antiga democracia em uma nova ordem. Ele viu a visão do Sif como um grande governo central e forte. Quando o Império Galáctico foi erguido, ele esteve tão próximo de Palpatine que se tornou grão-vizir no Conselho Imperial. Durante a queda do Império e a morte do Imperador, Mazameda foi forçado a tomar a frente do governo. Um ano depois, foi rendido e obrigado a assinar a Concordância Galáctica pela Nova República e finalizar o Império de uma vez por todas. Como foi dito sobre a realidade dos Sith a partir de um momento, só puderam existir dois, um mestre e um aprendiz. No momento em que precisou de um novo aprendiz após a morte do Conde do Khan, Palpatine se revelou para Anakin Skywalker. Esse de fato foi um momento fundamental para a queda de Anakin, se tornando o mais novo aprendiz de Sidious. Darth Vader reinou ao lado de Palpatine desde o início até a queda do Império. Justamente por ser seu aprendiz, Vader se tornou um dos seus braços direitos. Publicamente, ele nunca foi visto como um Sith, mas como um tipo de executor imperial ao lado de seus inquisidores. O Almirante Willow Tarkin foi o grande admirador do chanceler Palpatine e compartilhava de sua opinião a respeito dos Jedi. Embora em parte, Palpatine diga confiar neles. Com a ascensão do Império, Tarkin se tornou uma mão direita do Imperador. Provando ser um grande aliado de Palpatine, ele se tornou tão próximo que chegou a descobrir que ele era o Lord Sith. Bem como, descobriu que Darth Vader era na verdade Anakin Skywalker. No entanto, ele não se importava com isso, não tinha interesse nos segredos dos Sith e nem em desafiar o reinado do Imperador. Como governador e mofo imperial, Tarkin pressionou Palpatine com o chamado Doutrina Tarkin, que era a forma usada por ele para pôr ordem e controle na galáxia. Algo perfeitamente encaixado na filosofia dos Sith. O medo manterá os sistemas locais na linha. GRÃO AMIRANTE TRAN O único oficial não humano na Marinha do Império a chegar ao alto escalão. Devido suas origens nas regiões desconhecidas, Tron se tornou extremamente útil para o Imperador. Quando membro da Ascendência Cis, Tron já era um grande investigador. Durante uma missão nas Guerras Clônicas, ele conheceu o Cavaleiro Jedi Anakin Skywalker. Durante o Reino do Império, ele conheceu Darth Vader e não demorou muito para perceber suas ações, logo crendo que aquele seria o Cavaleiro Jedi que conheceu. Em um momento, Tron descobriu que Palpatine era um Lord Sith. Sem nenhum interesse nos caminhos da força, ele considerava tudo isso uma curiosidade intelectual e seu único objetivo era buscar resultados para o Imperador. Eu devo admitir que os mistérios da Força são um enigma para mim. Mas com tantas habilidades, com tanto poder, os Jedi não tiveram visão para saber como usá-los. Galisrax Um amirante imperial que foi promovido a um dos conselheiros do Império pouco antes da Batalha de Endor, sob orientação do próprio Imperador. No entanto, seu real propósito era garantir o sucesso de uma diretiva onde destruiria o Império caso o Imperador morresse. Galisrax também era um cultista Sith e sempre seguiu Palpatine como tal. Não se sabe exatamente como descobriu a respeito do Imperador e ele também não compreendia inteiramente os caminhos do lado sombrio. Oti de Bestum Foi um assassino humanoide que durante a Era do Império foi contratado pelo Imperador para ser seu agente pessoal. Uma de suas ordens foi atingir Darth Vader pelo seu fracasso durante os eventos de um Império contra-ataca. Outra foi encontrar e levar Rey até o clone de Palpatine, o que culminou na morte dos pais da garota. Em certos diálogos indicam que Oti parecia saber muito mais a respeito do Imperador do que o próprio Vader, incluindo que ele estava ciente das tentativas de Palpatine em vencer a morte. Em um momento, ele se gabou publicamente por ter sido recrutado pelos Sith Eternos e após a sua morte em Pazana, ficou sua adaga Sith, que ele geralmente utilizava para esfaquear suas vítimas. Durante todo o percurso como senador por Naboo até chanceler da República Galáctica, Palpatine foi capaz de mascarar sua presença sombria do Jedi. Ao se revelar durante a queda de Anakin Skywalker, Mestre Yoda não teve dúvidas sobre quem era o Lord Sith a quem o Jedi procurava há anos. Quando se exilou em Dagobar, Mestre Yoda manteve contato com alguns Jedi remanescentes e seria bem fácil contá-los a respeito desse mal. Mas a verdade é que não adiantava mais, desde a ascensão do Império, houveram muito mais sombras para esses Jedi se preocuparem do que o Imperador. Juntamente com Mestre Yoda, Obi-Wan Kenobi descobriu ao assistir as gravações de segurança do Templo Jedi e do Senado, onde ele viu seu ex-aprendiz jurando lealdade a Palpatine. Jurando proteger Luke Skywalker em Tatooine, Obi-Wan decidiu se exilar no planeta deserto, se mantendo longe de tudo e de todos. Mas diferente de Yoda, Obi-Wan teve certo contato com Bail Organa, a quem possivelmente teria contado a verdade, embora não haja confirmações. Mas sim, é possível que numa conversa entre os três, Bail Organa tenha ligado esses pontos. Ahsoka Tano Ahsoka Tano, Espadawan de Anakin Skywalker Em seu livro Solo, conta que durante o período em que ela passou sendo caçada pelo sexto irmão inquisidor, ela refletiu sobre o que eles eram e sobre o que o Imperador era. Quando descobriu a respeito dos inquisidores, ela percebeu que eles foram treinados nos caminhos do lado sombrio, levando a crer que o Imperador seria um Sith, no entanto, sem provas. Anos mais tarde, Ahsoka recebeu a prova de que precisava. O próprio Imperador Palpatine, através da força, quase a capturou juntamente com Ezra Bridger no Mundo Entre Mundos. No Mundo Entre Mundos No Mundo Entre Mundos, Ezra Bridger não precisou de uma explicação para entender o que era o Imperador. Experiências anteriores com Darth Maul e o Holocron Sith já foram o suficiente. Esse conhecimento foi o bastante para ele não ser enganado por Palpatine durante a libertação de Lothal. No entanto, mesmo após descobrir, Ezra não contou para ninguém, porque para ele, não importava, já que acreditava em sua causa e que iriam derrubar o Império. Eu sei quem você é. E o que você é? Eneb Rey Um agente espião rebelde que descobriu a verdade sobre o Imperador da pior forma possível. Ele foi vítima dos poderes de Palpatine que quase o mataram. O Imperador armou um plano para enganá-lo. O objetivo era fazer com que Eneb atraísse a maior quantidade de espiões rebeldes possível para Coruscant e matá-los de uma só vez. Durante o plano, os agentes conseguiram assassinar um dos sósias de Palpatine com sucesso. Mas, o plano de Palpatine também deu certo. Ele os destruiu de vez e pus a culpa na rebelião, considerando isso um ato de terrorismo. Eneb sobreviveu e conseguiu atacar Palpatine por conta própria. O Imperador o atingiu com os raios da força. Embora ele tenha sobrevivido, Eneb Rey se viu bastante desapontado com seu fracasso, a ponto de abandonar a rebelião por crer que suas táticas eram ineficazes. E então, faltou mais alguém nessa lista? Deixa aí nos comentários pra gente, porque esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Então, até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Parece que nós temos companhia. E aí